A dia pra correr, que nós esconderes E vira-lhe, nós estamos doce E vira-lhe, vira-lhe Amanheceu na quebrada, sol raiou de novo E os moleques e que traque, nós tá disposto Nós bota a cara, arrisca a alma Vem que vem que o bonde é metibala Nós não usa tocar na cara Nós não é verme, nós não é cagueta E o bonde é pesadão, se pegar Nós anca a cabeça dos verme Que erra na minha quebrada Tô bom de rajada, que nem viu de onde veio É o bonde das casinhas que corta você no meio Tu viu, tu viu Tô bom de rajada, bonde metibala Meu dedo é sem freio É o bonde das casinhas que corta você no meio Sabe por que? Possibilitado, sou a voz sempre a representar De calibre grosso, usuário de nova automática Que os veves se esconde, quando chunga é traçante Todos ousando o amado e o prêmio da guerra Morrer como homem, e assim adiante Sempre é importante Tá de colete na troca de tiro Não cobra a cabeça, mas nós vamos avante Não adianta correr E nem se esconder E vira leite, nós buscamos você Não adianta correr E nem se esconder Se pegar um de nós, nós pega até de você Não adianta correr E nos esconder E vira leite, nós buscamos você Meu velho se esconde, quando chunga é traçante Todos ousando o amado e o prêmio da guerra Morrer como homem, e assim adiante Sempre é importante Tá de colete na troca de tiro Não cobra a cabeça e nós vamos avante Se ligou? Hitspower.com Hitspower.com Legenda Adriana Zanotto